Na capital de Sergipe, a Arquidiocese lançou hoje a campanha da fraternidade. Entre os principais trabalhos está o de conscientizar a população sobre o tráfico humano, já que o Estado está entre as rotas do crime. Das 241 rotas de tráfico humano existentes no Brasil, 69 estão aqui no Nordeste. A região é a segunda com o maior número de ocorrências do crime, ficando atrás apenas do norte do país. Os principais casos são de tráfico de mulheres e adolescentes para exploração sexual e de homens para o trabalho escravo. Especialistas afirmam que é uma relação entre a vinda de estrangeiros à procura de turismo sexual e o tráfico de mulheres. Para combater este crime, a Arquidiocese de Aracaju apresentou as propostas de trabalho para a campanha da fraternidade deste ano. No mundo, 2 milhões e 500 mil pessoas são traficadas por ano. No Brasil isso existe, nas periferias, na zona da mata nordestina. Então é uma coisa que precisa ser conhecida. Imagine quanta gente já fica desconfiada para não cair nesse tipo de coisa. E para alcançar as pessoas que estão mais expostas a este crime, os agentes da pastoral vão trabalhar diretamente com as comunidades. Nós iremos aproveitar das redes sociais, que são utilizadas por aqueles que traficam para chegar às vítimas. Depois se utilizar de campanhas educativas na sociedade em geral, nas escolas, nas igrejas, seja ela católica ou igrejas de comunidades que transcendem o cristianismo ou o catolicismo. A conscientização pretende chegar também nas comunidades rurais, já que casos de tráfico para trabalho escravo já foram relatados na região. Como, por exemplo, Canindé do São Francisco, Porto da Folha, Poço Redondo. Mas o principal desafio é tornar claro o valor do ser humano, garantindo assim o respeito e a dignidade para todos. Qual é a plataforma para se começar um debate com a sociedade? É a dignidade da pessoa humana, os direitos humanos.